Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 96, verso 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Você já ouviu pessoas dizendo que Deus é injusto para com elas? Eu já ouvi muitas expressarem esse sentimento. E isso ocorre muitas vezes quando na vida profissional, na vida financeira, na sua vida relacional, elas acumulam um saldo mais negativo do que positivo. Essas pessoas têm a tendência de avaliar a justiça de Deus de duas maneiras. Primeiro, pelas coisas que aconteceram com elas. E segundo, pelas coisas que não aconteceram para elas. Para muitas pessoas, quando acontecem coisas boas, Deus é justo e Ele as ama. Mas quando acontecem algumas coisas que não são tão boas e que as fazem passar por algum sofrimento, Deus é injusto e Ele não as ama. Note que o salmista diz que Deus julga os povos com equidade. E segundo o dicionário, equidade é uma virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Então, o salmista não poderia usar uma palavra melhor para descrever Deus do que essa. Ele retrata Deus como alguém imparcial e que respeita a igualdade de direitos. Isso quer dizer que a misericórdia, a bondade, o amor e as bênçãos de Deus são para todos igualmente. E esses atributos de Deus são para todos que estão vivendo momentos de paz e para aqueles que estão vivendo momentos de turbulência. Não são as circunstâncias da nossa vida que classificam Deus como justo ou injusto? Digo isso porque, a despeito das circunstâncias, Deus sempre será justo. E o que passamos ou deixamos de passar, são apenas ferramentas usadas por Deus para demonstrar Seu amor e Sua misericórdia para conosco. Porque, em Sua soberania, Ele conhece exatamente o que é necessário para sermos lapidados como uma joia preciosa. Então, ao invés de julgarmos Deus como injusto em decorrência de algum sofrimento ou tribulação que estamos passando, devemos procurar aprender as lições que Deus está querendo nos ensinar. Através do profeta Jeremias, Deus diz Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Preste atenção no que Deus está dizendo que Ele faz. Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Quando eu leio isso, eu me tranquilizo. Eu descanso nas promessas de Deus e confio nele. Então, entenda uma coisa. Se você está passando por uma turbulência, e isso não é decorrente de algo errado que você fez, com certeza, Deus está querendo lhe ensinar algo muito importante e no momento certo vai resolver o seu problema. Eu digo isso porque Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele julga os povos com equidade. Eu quero orar por você hoje, para que Deus o abençoe e para que você entenda os grandes propósitos de Deus para a sua vida. Se você quer essa bênção, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque Tu és um Deus justo, um Deus imparcial, um Deus que trata a todos com igualdade, um Deus que oferece a Tua graça e a Tua misericórdia igualmente a todas as pessoas. É verdade, Pai, que às vezes passamos por dificuldades, mas isso não significa que o Senhor nos ame menos ou mais. Isso não significa que o Senhor se esqueceu de nós. entendemos pela Tua Palavra que isso muitas vezes são ferramentas que o Senhor usa, porque o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer nos burilar, quer nos aperfeiçoar. Então, Pai, nos dê forças, paciência e, sobretudo, nos dê confiança na Tua completa e total direção. que seja esse mais um dia de grandes bênçãos e vitórias em nossa vida. Aceita mais uma vez a vida que Te oferecemos. Aceita, Pai, a nossa humilde entrega que Te fazemos do nosso coração, da nossa mente, porque nós oramos e fazemos tudo isso no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais um dia, que Deus esteja com você guiando todos os seus planos e projetos hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esperança e esteja conosco durante todos esses momentos em que compartilhamos com você os nossos minutos de esperança. E com a graça de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.